E dando continuidade às nossas aulas, hoje iniciaremos as aulas onde estaremos falando sobre a histologia animal. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. E dando continuidade às nossas aulas, então, hoje nós vamos falar sobre o tecido epitelial. Nós vamos dividir essa aula em algumas partes devido aos diversos detalhes que ela possui, tá certo? Mas antes de irmos para a aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí aquele like para ajudar o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma. E caso você ainda não seja inscrito no canal, eu já aproveito para te convidar a fazer parte da nossa família. Já aproveita e se inscreve aí embaixo. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui. E tenho certeza que você não vai querer perder, não é verdade? Então, bora para a aula. É o seguinte. Hoje falaremos sobre o tecido epitelial, né? Nós vamos fazer uma introdução a este tecido. Vamos lá. Quando nós falamos de histologia, eu estou falando sobre o estudo dos tecidos. Quando eu falo de tecidos, eu estou falando de um conjunto de células que exercem uma mesma função. Então, nós vamos estar estudando esse conjunto. E é o seguinte. Todos os tecidos são formados a partir dos três folhetos embrionários, né? Que vão então dar origem a todo o nosso corpo, a todos os tecidos. Então, nós vamos ter a ectoderma, né? Que são as células que vão dar origem a essa camada mais externa, né? Do nosso corpo. Exemplo, o epiderme. Nós temos a mesoderma, que vai dar origem aí aos ossos, aos músculos, tá certo? E nós temos também a endoderme, que vai dar, então, origem aos nossos órgãos internos. Tranquilo? Por enquanto, não é hora de falar desses órgãos e tudo, não. Mas depois nós vamos entrar mais a fundo nisso aí. Beleza? É o seguinte. Os animais podem apresentar quatro tecidos básicos. E nós vamos estar falando aqui no canal sobre eles. Inclusive, tem algumas aulas do ano passado em que eu já falo de algum deles. Mas esse ano, vou estar remodelando todas as aulas aqui, beleza? É o seguinte. Nós temos o epitelial, temos o conjuntivo, temos o muscular e temos o nervoso. Muito top, muito importante, né? E nós vamos pegar como referência, para poder fazer esse estudo, sobre os tecidos, o corpo humano. É claro. Tá certo? Porque, é claro, professor, é o mais cobrado. Quando se trata aí de falar de histologia animal, geralmente, o que é cobrado de vocês no Enem, nas provas aí e tal, é a histologia animal, mais a histologia humana. Beleza? Olha só, gente. Esses tecidos, eles são interessantes, que eles são formados aí por células bem justa a posse, ou seja, uma bem do lado da outra, assim, bem pertinho. E eles têm uma substância entre as células quase escassa, né? Ou até mesmo ausente. Então, uma célula é literalmente pregada na outra. Então, elas são muito unidas, não tendo espaço entre elas, praticamente. Prestem atenção nesse tecido. Nós vemos aqui as células justa postas e percebam que elas não têm aí um espaço intercelular entre elas grande. Elas são bem juntinhas, bem unidas ali. Beleza? Olha só, gente, quando nós falamos, então, que elas não têm esse espaço intercelular, né? Nós percebemos que elas estão bem unidas. Mas como que elas fazem essa união? Bem, gente, essa união é principalmente mantida pelos desmossomos. Os desmossomos é como se fossem junções que vão segurar essa célula com a outra. Nós temos também as interdigitações, que vão ser invaginações, certo? Então, a célula, ela não é uma parede retinha, não. Igual a parede da sua casa, não. Ela vai ter algumas invaginações, tá certo? E também nós temos as glicoproteínas do glicocálice, né? Quando nós falamos glicoproteínas, nós podemos colocar como uma camada de glicose que vai recobrir essas células e vão ajudar elas a se fixar uma com a outra. E nós temos também a zona de oclusão. Essa imagem aqui ficou meio pequena. Deixa eu ajustar isso aqui. Vamos lá. Então, nós temos aí, ó, zona de oclusão na parte de cima, junção adesiva, temos os desmossomos, que são essas junções que eu falei com vocês. Temos aí, ó, junções até tipo gap, né, que nós vimos em alguns tecidos aí. Depois nós vamos voltar a falar delas. Aí, ó, filamentos interconectivos, emidesmossomos, também seria a mesma ideia dos desmossomos aí, tá? E temos a lâmina basal, que daqui a pouco nós vamos entender pra que serve essa lâmina. Olha só. As dimensões e a morfologia das células vão variar. E muito. Olha só. Nós temos desde células achatadas até células prismáticas, compridas. Observa aqui esse desenho. Lá na letra A, nós temos a célula pavimentosa, ela é achatada. Certo? No B, nós temos a cúbica, é como se fosse um dado, formato de um dado. E aqui no último, nós temos, então, uma célula prismática ou colunar. Lembra uma coluna. Tá certo? Então, ó, diversas morfologias. Beleza até aqui? Olha só. Esses epitélios, gente, 99% dos casos aí são avascularizados, tá certo? E eles são avascularizados, mas eles precisam ser nutridos. Concorda comigo? Então, como que isso vai acontecer? Presta atenção. Nós vamos ter, então, vasos capilares ali no tecido conjuntivo, subjacente, que tá ali junto com ele, tá certo? E esse tecido conjuntivo, nós vamos chamar de lâmina própria. Olha aí, ó, tá embaixo dele aí. Aqui nós temos a célula. Não é vascularizado. Mas, através dessa lâmina própria, nós vamos ter, então, a transferência dos nutrientes pra essas células aqui de cima. E elas vão passar por outra estrutura aqui, que eu vou explicar pra vocês agora. É o seguinte, essa outra estrutura que eu falei pra vocês se chama lâmina basal. E ela vai, então, ser permeável aos nutrientes que precisam chegar às células que estão em cima. A partir, então, da lâmina própria, nós vamos ter, por difusão, passando pela lâmina basal, os nutrientes que chegarão até as células e deixarão elas, então, nutridas e oxigenadas. De boa até aqui? Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, deixa aí nos comentários. Combinado? Olha só. Essa lâmina basal, como eu falei, ela é permeável aos nutrientes. Então, esse epitélio que está em cima, ele vai ser eficientemente e convenientemente alimentado. Tá certo? E também vai servir aí de suporte para o tecido epitelial. Se não tivesse isso, ele estaria diretamente jogado ali, então, na nossa lâmina própria. Tá certo? Então, existe, então, essa lâmina basal. Olha só, gente. Os epitélios, eles não são vascularizados, mas eles são enervados. Tá certo? Então, nós vamos ter várias terminações nervosas livres, que também nós falamos nas aulas anteriores, onde eu estou falando sobre o tato. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar aqui o link para você. No final dessa aula, você vai lá e assiste. E para a galera da Costa TV, eu vou deixar o link lá embaixo. Combinado? Então, nós vamos ter aí essas terminações nervosas livres, que são responsáveis aí por perceber os processos álgicos. Então, aí, coloquei de roxinha aí para vocês, aqui, terminações nervosas livres e lá do outro lado. Nós temos aí outras terminações nervosas, mas se você quer entender essas terminações depois dessa aula, depois dessa aula, você vai voltar lá onde eu estou falando sobre os sentidos do corpo. Beleza? Olha só. Essas células do epitélio, elas têm uma atividade mitótica e contínua. Então, elas são renovadas constantemente. Algumas serão renovadas mais rapidamente e outras mais lentamente. Então, olha só aqui esses exemplos aqui, tá? Nós temos aqui o epitélio que reveste o intestino internamente a cada dois ou três dias. Agora, nós temos o epitélio que reveste, então, as glândulas aí, ó, salivares, né? Que vão se renovar apenas a cada dois meses. E nós vamos chamar essas células epiteliais de células lábeis por causa dessa alta capacidade mitótica. Tranquilo? Olha só. Como eu já expliquei para vocês, esse tecido, ele tem origem a partir dos três folhetos embrionários. Então, nós falamos, a ectoderme vai formar o tecido epitelial da epiderme. A mesoderme, que vai formar ali o endotélio, que vai revestir os vasos sanguíneos. E temos também a endoderme, que vai revestir o tubo digestório e também as vias respiratórias. Beleza? E nós podemos classificar os tipos básicos de tecido epitelial. Nós temos o tecido epitelial de revestimento e temos o tecido epitelial secretor. Mas, nós vamos ficando por aqui hoje nessa aula. Belezinha? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando sobre o tecido epitelial de revestimento. Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações para você receber todas aí as notificações das novas aulas semanais aqui do canal. Beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima! Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!